Eu que sempre quis um lugar, gramado e limpo, assim, verde como o mar, cerca as brancas, uma seringueira com balança, desbicando pipa, cercado de criança. Ho, ho, brau, acorda sangue bom, aqui é cabão redondo, tru não, pokémons, ou na chuva em vez, é estresse concentrado, coração ferido por metro quadrado. Quanto mais tempo eu for, resisti pior que eu já vi meu lado bom na UTI, meu anjo do perdão foi bom, mas tá fraco, culpa dos imundos, dos tempos, papo, eu queria ter para testar e ver o malote, e a fama, e pular do pacote, se é isso que vocês querem, vem pegar, jogar no clube de merda e ver, vai, vai, pula, Dinheiro é foda, na mão de favelada É mó goela É esfarela Vai e vem Porém, quem tem, tem, não penso só de ninguém O que tiver que ser, será meu Tá escrito na estrela, vai Reclamar com Deus Imagina nós de Audi ou de Citroën Indo aqui, indo ali, só ponte, vai e vem No cabão, no apurar, vou trolar Na pedeira do somento, na fundão No pião, sexta-feira De tempo só lá, o no ar Representa, ouvindo Cassiano, os gambé não aguenta É, mas se não der, pegou O que que tem, o importante é nós aqui Junto no que vem, o caminho Da felicidade ainda existe É uma trilha estreita Em meia selva triste Quanto cê paga pra ver sua mãe agora E nunca mais vê seu pivete Embora da casa Dá o carro, uma broca e uma fal Sobe cedo de joelho Deus é o juiz Isso é aquilo ali Michael Jordan Dimas o bandido É louco, uma boi Maravilha da hora Dimas, primeiro vida louca da história Eu digo glória, glória Sei que Deus tá aqui Só quem é Só quem é Vai sentir E meus guerreiros de fé Quero ver Quero ver Quero ver Meus guerreiros de fé Quero ver Programado pra morrer Nós é Certo é Certo é É aquilo que der Mal com isso Bob Marley Marvin Gaye Dona de Prato Abraham Wink Tô muito como o Zé Vai ser muito pesado ele Vou refazer Deus é uma nota de 100 Vida louca Vida louca 50 cent Não amarela O rei dos reis Foi traído e sangue Foi na nossa terra Vai morrer como um homem É o prêmio da guerra Vai só Conforme for Se precisar Afogado troca o sangue É assim que será Nosso espírito é mortal O sangue do meu sangue Entre o corte da espada E o perfume da rosa Sem menção ao rosa Sem massagem A vida é louca É louco É louco de passagem A Dimas o primeiro Saúde, guerreiro Primeiro Vida louca da história O Barack Obama Saiu um pouco aí Dão, dão, dão Dão, dão, dão Mal com isso Bob Marro não tá sendo Bob Marro não Nego Drama Nego Drama Entre o sucesso e a lama Dinheiro, problemas, inveja Luxo, fama Nego Drama Cabelo crespo E a pele escura A ferida, a chaca A procura da cura Nego Drama Tenta ver E não vê nada Não sei Uma estrela Longe, meio ofuscada Sente o drama O preço, a cobrança No amor, no ódio Não tá igual a menobra Nego Drama Eu sei quem drama E quem tá comigo O drama que eu carrego Pra não ser mais um preto Fudido O drama Da cadeia e favela Túmulos, sangue Sirene, choros E velos Passageiro do Brasil O mito Não foi sempre dito Que preto não tem vez Então, olha o castelo E não Foi você que fez Não só parece No M Não parece mal Não parece barato O dinheiro tira um homem Da miséria Mas não pode arrancar De dentro dele A favela Sou pro O que o tempo A morte O que o tempo O que o tempo Tu não Cheia de monteiro Tô gravando Nunca existiu Era um fuzil Não parece com o dia disso Só aqui que parece um pouco Ah, Mano Brau Aí, tá um pouquinho parecendo Aí Uma negra e uma criança nos braços Solitária na floresta de concreto e aço A multidão é o moço Rosto e coração Rainha célula Não, não Esse é o que eu já pontei pra baixo Colocar de novo Um mais tarde Um pouquinho Um pouquinho Um bobo Também tem Os que é de burro Tem um Não é que fuzil Vídeo cassete Os que é roloco Eu acho Não me cacho Deu bug no check-in Mil fitas Ele é o mais esperto Gini, fala Gire, gire, não Dialecto Subiu Cê nem viu Mas é isso, aquilo Que cê não dizia Seu filho quer ser preto Que ironia E cê diz Sente o medo Dama Vai Tenta ser feliz Bem bacana Quem te fez tão bom Assim O que cê deu O que cê faz O que cê fez Por mim Eu recebi Seu tique É dizer Me te diz Gota seu aberto E pare de madeire De vergonha Eu não morri Tô firmão E me aqui Você Não Cê não passa Quando uma bebeca brilha Eu sou o mano Homem duro Do quento Brau Chama Aquele louco Que não pode errar Aquele que você odeia Amado Nesse estante Pera e pá Da lama Valeu mãe Negro drama 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 Na época dos barracos De Paula Na pedreira Onde cê está O que cê deram Por mim O que cê fizeram Por mim Agora tá De boa Bewell O que continua Do que Ele é Do que Eu não li, eu não assisti Eu não li, eu não li, eu não li Eu não sou fruto do negro drama Aí Dona Ana, sem palavra A senhora é uma rainha Mas aí, se tiver que voltar pra favela Vou voltar de cabeça erguida Porque assim que é Renascendo da Cis O que você me importa, dinheiro de fé Fala, foda, foda Fala, foda Fala, foda Fala 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 Fala